Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série de estudos do Encontro com a Palavra. Eu sou a Ana do Ecape e hoje eu quero te conduzir a pensar mais sobre a bem-aventurança da misericórdia que nós já aprendemos que é o amor incondicional de Deus. Ela nos protege daquilo que nós realmente merecemos, diferente da graça que garante aquilo que nós não merecemos. E as bem-aventuranças do Senhor são oito, como a gente também já aprendeu, e podem ser divididas em duas partes. A primeira parte é sobre aquilo que Jesus pode fazer nas nossas vidas. Primeiro, a gente precisa entender que a gente é pobre de espírito, ser humilde diante do Senhor. Segundo, aprender que nós precisamos saber chorar também, até para entender aqueles que choram, para a gente poder chorar com os que choram. A gente precisa aprender também, como terceira bem-aventurança, a ser manso e humilde. E como quarta bem-aventurança, nós precisamos aprender a ter fome e sede de injustiça. Então, essas a gente aprende lá no topo da montanha. E tem as outras quatro que nós aprendemos quando nós descemos. Nós realmente colocamos em prática, que são ser misericordioso, assim como a gente acabou de falar, ser limpo de coração, ser pacificador, e também entender que em alguns momentos a gente vai ser perseguido por conta da justiça. E lá no alto do monte, a gente sobe com as nossas convicções, com aquilo que nós acreditamos ser certo, e nós descemos totalmente transformados pela misericórdia de Deus, pelo amor incondicional. E a gente só pode provar desse amor incondicional, se a gente é puro de coração, que é a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Isso está em Mateus 5, 8. Quem tem o amor incondicional de Deus, só pode ser puro de coração. E também amar as pessoas puramente, não amar por interesse. Isso é um valor de Cristo que nós aprendemos na Bíblia. Nós não amamos as pessoas simplesmente porque elas têm alguma performance, ou elas podem oferecer alguma coisa. Nós amamos as pessoas da forma que Cristo nos amou, incondicionalmente, independente do que acontecer. E nesse momento eu quero que você medite nessa bem-aventurança. Será que você está sendo puro de coração? E se você se considera puro de coração, você também está praticando a misericórdia? As bem-aventuranças são divididas em duas partes, mas elas se completam. Você aprende no alto do monte e coloca em prática como sal da terra e luz do mundo a todos aqueles que estão esperando, sedentos da palavra do Senhor para avivar as suas vidas. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Aqui do lado você vai ver algumas sugestões para você clicar e assistir outros vídeos também com outros assuntos. Envia para um amigo que precisa provar esse amor incondicional, que é a misericórdia do Senhor, que precisa praticar essa bem-aventurança. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ver um link que vai dar acesso a todos os outros cursos do Ecap. Esse é um comentário sobre o Sermão do Monte, que é um curso incrível, mas tem outros também que você precisa acessar. Bom, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!